Era só momentos, não tinha amor, não tinha sentimentos, tudo não passava de uma abertura Você é uma mulher casada e eu sempre me vejo, a você juiz, a você juiz Em sua cama fizemos loucura O tempo passou e a gente se envolveu Hoje sofre ele, também sofre eu Nosso caso é uma dor da traição E é você quem vai tomar a decisão Hoje eu não quero mais esse amor dividido Ficar com ele ou ficar comigo Caí na real e agora percebi que também sou traído Mas eu não quero mais esse amor dividido Ficar com ele ou ficar comigo Caí na real e agora percebi que também sou traído Rapaz, a disputa é grande Caixemar Gonçalves Do amor dividido Eita moça